O programa Vem Demais está completando seis anos, lançado na TV Meridional afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação, no dia 26 de dezembro de 2012, data que marcou o início de toda a trajetória. Dinâmico, o programa tem o objetivo de oferecer aos telespectadores os melhores produtos de empresas renomadas em Porto Velho. Durante esses anos, a logomarca passou por algumas mudanças, dando uma cara nova ao programa. Todo o trabalho é realizado por uma equipe dedicada, atualmente composta pelos apresentadores William Bezerra, que estreou sozinho no programa. Hoje, ele divide a apresentação com Bruna Bastos. Foi uma oportunidade profissional que, para mim, fez muita diferença na minha vida. E fico muito feliz pela confiança que a direção depositou. E nesse tempo a gente só vem aprendendo, somando. Muitas pessoas passaram, outras continuaram. E hoje, ao lado da Bruna, assim, é um aprendizado, porque a gente tem uma relação muito flexível, né, digamos, como colegas de trabalho e além de colegas, né, se estendendo a vida pessoal. Então, é um aprendizado diário com ela. A gente está trazendo sempre inovações, né, e tem uma equipe realmente que senta, que escuta, que divide e troca muito as experiências. Foi um verdadeiro desafio, porque eu não tinha experiência com televisão, em apresentar nada, mas havia algo mais forte me dizendo para tentar. Diariamente é um desafio, porque são ofertas novas, clientes novos, são produtos diferenciados e são vários, às vezes, num dia só. Mas eu e o William, a gente consegue encarar isso da melhor forma. Chegando em cada cliente, tratando ele com o seu diferencial e mostrando que eles são importantes para nós mesmos, porque não existe o Vende Mais sem os clientes. E os clientes não têm como divulgar os seus melhores produtos, as suas melhores ofertas, né, sem o nosso Vende Mais. Mas a desenvoltura do programa Vende Mais não seria possível sem a criatividade e o olhar minucioso do cinegrafista Jaime Somenezes. A nossa dinâmica, ela é o mais, digamos, simples possível, que é onde tanto o apresentador quanto o cinegrafista possa estar interligado um com o outro. É anunciar da melhor forma que o telespectador de casa possa decidir, né, e saber para qual modalidade serve aquele produto. E durante todos esses anos, o Vende Mais contou também com a colaboração dos cinegrafistas Filhão e Eduardo Lima, além da apresentadora Renate Rectenvaldi. E é assim, com carisma, que a equipe vem conquistando centenas de clientes fiéis. Parabéns! São seis anos no ar, repletos de responsabilidade e compromisso, sempre proporcionando confiança e satisfação aos seus clientes. Afinal, tudo isso e muito mais, só o Vende Mais faz pra você!